Salve meu preto velho feiticeiro, salve, adorei as almas, almas adorei Meu preto velho, Zé Feiticeiro, meu preto velho, mandei chamar Pega a faca, finca no tronco, firma seu ponto pra trabalhar Pega a faca, finca no tronco, firma seu ponto pra trabalhar Meu preto velho, Zé Feiticeiro, meu preto velho, mandei chamar Meu preto velho, Zé Feiticeiro, meu preto velho, mandei chamar Pega a faca, finca no tronco, firma seu ponto pra trabalhar Pega a faca, finca no tronco, firma seu ponto pra trabalhar Meu preto velho, Zé Feiticeiro, meu preto velho, mandei chamar Pega a faca, finca no tronco, firma seu ponto pra trabalhar Salve seu preto velho, salve, adorei as almas